Mais um brasileiro foi elevado aos altares, desta vez foi um mineiro, padre Donizete. A missa de beatificação do sacerdote foi neste sábado em Tambaú, interior de São Paulo. A cerimônia de beatificação foi presidida pelo cardeal Ângelo Betil, secretário para a causa dos santos. Os cardeais Dom Odilo Scherer e Dom Orani Tempesta também estiveram presentes, juntamente com milhares de devotos do novo Beato. Os tambauenses acolheram os romeiros que movimentaram as ruas da pequena cidade, entre os devotos, outros Donizetes, batizados em homenagem ao Beato. Minha mãe resolveu pôr esse nome porque disse que alcançou uma graça quando eu nasci, que eu fui meio adiantado. A minha mãe já esteve grávida antes de mim três vezes. Ela perdia as crianças. E ela pediu a intercessão do padre Donizete e eu estou aqui. Contemporâneos de padre Donizete não quiseram perder a cerimônia. Ah, toda a vida ele foi humilde, né? Conhecedor do povo, eles só praticavam bem, né? Então eu acho que ele sempre acompanhava, né? Os passos, assim, as missas, né? O processo de beatificação do padre Donizete Tavares de Lima teve início há 27 anos. E neste sábado, enfim, chegou o dia da tão esperada cerimônia. A cura de Bruno Henrique de Oliveira, que nasceu com os pés tortos e sem perspectiva de cura pela medicina, foi um milagre que levou aos altares o padre que já em vida tinha fama de santidade. Nossa equipe teve a oportunidade de conversar com o Miraculado nos bastidores e pudemos constatar que ele é um adolescente com uma vida normal, com o sonho de ser arqueólogo e muito agradecido ao Beato pela cura alcançada. Meus sonhos são conhecer o mundo, ao redor do mundo, e espalhar a palavra de Deus para quem não tem fé. E me formar em arqueologia, ter uma família. Eu gostaria de agradecer espiritualmente nas orações, gostaria que todos de casa rezassem pelo padre. E se tivessem mais algum milagre, que só conversar com o pessoal do santuário. O diagnóstico do filho recém-nascido levou Margareth a implorar a intercessão de padre Donizete. Na manhã seguinte, o bebê estava curado. Ele passou em Ribeirão Preto no geneticismo, que não tem nada a ver com a religião, e ele olhou nos laudos antigos, no raio-x, e falou assim, olha, olhando ele agora, antes e agora, o que eu posso concluir é como se ele tivesse dormido com o olho azul e acordado com o olho castanho. A genética mudou. O amor de padre Donizete, a mãe de Deus, se reflete em toda a cidade. Um santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida é um dos centros de peregrinação de Tambaú. Onde estão os restos mortais é onde o nosso querido padre Donizete trabalhou. Então hoje é um dia de festa, uma alegria muito grande. Deus está derramando e eu tenho certeza que o padre Donizete hoje, dali do céu, vai pelas mãos de Nossa Senhora, Jesus vai realizar muitos, muitos milagres. Um dos momentos mais esperados foi a apresentação da imagem oficial do Beato e de suas relíquias. O representante do Papa, Cardial Betil, destacou a dedicação do sacerdote beatificado à justiça social e seu exemplo de amor ao próximo. Ele encoraja a nós, os pastores de almas, a dedicar a nossa vida totalmente ao ministério, nos tornando voz de quantos não tem voz na sociedade, defendendo os indifesos e apoiando os abandonados da sociedade. A cura dos pés do pequeno Bruno é fruto da fé de um padre que afirmava, para aquele que não crê em Deus, nenhuma explicação é suficiente, mas para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. ¶¶ Andalônia Legenda Adriana Zanotto